Oi povo, e eu já começo o vídeo de hoje com um perrengue chique Estou aqui bem sentadinha, esperando o ônibus Eu estou numa espécie de... é um ponto, é uma parada na verdade Não é uma rodoviária não, mas é como se fosse uma parada Daqui eu vou pegar um ônibus pra Porto E aí só de lá que a gente vai pegar voo E aí agora é esperar Esperar nosso ônibus, esperar chegar em Porto E aí chegando em Porto Eu mostro pra vocês como vai ser o meu voo dessa vez Nossa senhora Achei tudo, uma vibes meu, não é um ônibus A gente tá indo pra Porto agora A gente vai chegar lá em Porto mais ou menos na meia-noite e pouquinho E de Porto, a gente vai ficar esperando o nosso voo Que é de que horas? Diga aí amor, de que horas? Senta da bolha, senta A gente vai chegar em Porto mais ou menos na meia-noite Um perrenguezinho chique, né? Pra conta assim Daqui a pouco a gente tá aí A gente acabou de chegar no aeroporto Morrendo de fome E parece que não tem nada pra comer Só agora mais ou menos uma Ui, bem mal Uma hora eu acho Uma e pouquinho E não tem nada pra comer aqui E eu tô morrendo de fome E se a gente fosse Se a gente pedia i-food Se a gente pedia i-food Que ia entregar aqui Ah, é Eu tô com fome Gente, o aeroporto fecha Aqui de noite Tá passando comendo um biscoitinho Vou contar esse negócio Esse biscoito A gente chegou aqui Eu morrendo de fome Porque não tinha jantado Não tinha dado tempo de jantar A gente saiu com hora em cima já Ah, isso Vamos procurar alguma coisa pra comer Bora Parei aqui Eu disse, fica aí Que eu vou procurar Já volto Cheguei, ó Com uma sacolinha Com uma sacolinha Um croissant dentro Um biscoito marinho Isso que ele tá comendo ali Um maçãzinho Uma água Hum Olha isso, amor Não tem nome Nenhum lugar, não Onde encontra comida Não E essa daqui eu ganhei Uma mulher deu a ele Vocês acham? Vocês creem? Uma mulher Uma mulher Deu a ele Uma mulher Ele foi pedir a informação A mulher deu Hum Aqui fecha a noite Esse também aqui tá tudo Combreio danado Tem gente Inclusive Dormindo Aqui E agora A gente vai ficar Esperando Nosso voo Que é Aí seis e pouquinho A gente Vim direto pro aeroporto E não ficar em hotel Porque São poucas horas A gente achou Que não valia a pena Então vamos ficar Por aqui mesmo Pelo aeroporto E E é isso Gente Esperar acender as luzes Aqui O povo acordar Começar Entrar Fazer check-in Entrar no voo Pra mostrar a vocês Como é que vai ser Essa viagem Por essa companhia Espero que seja boa Pô, tu tá esperançoso Que vai dar bom O nosso voo agora? Claro Nós já tô comprando A bagagem É, pois é Era pra gente Vim com uma mala E uma mochilinha A gente trouxe Um mochilão Vai dar bom Vai dar bom Vamos lá Aguardem aí Cenas dos próximos capítulos Fizemos o nosso check-in E deu tudo certo Olha a mochilinha aqui A companhia falou Que a gente podia Despachar as malas de mão Que era de graça Eu acho que o voo Deve estar tranquilo E eles disseram que É o que? O voo deve estar tranquilo E por isso eles Disseram que podia Deixar a mala Que eles iam despachar Agora a gente vai Pro limpar E agora A malinha é grande Viu? Olha de lado Olha a mão Eu então Eu então A mochila é maior Do que eu inteira Mas deu certo Passamos Gente Estamos viajando Pela companhia Transavia É uma companhia Que a gente nunca Tinha ouvido falar Nem muito menos viajada Então Vai ser tudo novidade Não sabemos Como é dentro do voo Se tem espaço Pelo menos pra as pernas O voo Vamos saber agora A gente tá Indo pra lá Agora pro portão Acabou de abrir Acabou de liberar E a gente vai entrar lá Vamos ver como é que é Entramos Ficamos separadas Dessa vez Porque quando fomos comprar Não tinha mais Mas temos aqui Um jeitinho De carro Inglaterra Como vocês podem ver Não é muito Espaçoso Mas Pro voo de duas horas É tranquilo Não gosto Meu mozé Não é muito Obrigado. Oi senhor, meu senhor, meu amigo, eu estou muito feliz de se gravar para o aparelho. Gente, é um voo de conexão rápida Então não tem, tipo, comidinhas Como teve no último vídeo Em que eles, quando eles iam jantar Vim lá, etc Eu mostrei aqui o cardápio Tem uns valores, né Se você quiser comer alguma coisa Mas no voo em si Não tem comidinha Pessoas, chegamos E pá Gente, tá frio pra caramba A gente acabou de sair do avião E agora a gente vai entrar no ônibus Ó, tá todo mundo fazendo a voltinha Pra entrar nesse ônibus A gente agora tá indo pegar as malas E depois vamos fazer o check-in lá no hotel Pelo menos deixar as malas lá E depois Partiu Ai, eu acho que eu precisava dormir Eu disse, eu tô com muito sono Precisa não Eu tô com muito sono Não, você dorme e parece Esse ônibus que a gente tá pegando A gente dele é da própria cor E a gente pega a gente lá Onde o avião deixou E tá levando lá O aeroporto A gente pega as nossas malas É, porque o portão onde o avião parou é muito longe Então por isso Eu vou beneficiar O próprio aeroporto Voltamos ao aeroporto Depois de pegar o ônibuszinho Que eu mostrei pra vocês E agora a gente vai pegar as nossas malas Gente, eu gostei de viajar por essa companhia Eu achei super ok assim Pra um voo de duas horas Não tem toda aquela coisa, né Da comidinha, do funizinho, do cobertor Que eu mostrei no último voo internacional aqui Inclusive se você não assistiu E quer ver como é um voo internacional De mais horas Você já clica aqui e vai lá ver É, foi um voo rápido Duas horas de duração Eu achei que as cabines tinham espaço bacana Foi bem ok E eu fiquei muito in love pela companhia Por a gente ter chegado na hora De fazer o check-in E eles terem permitido Despachar a mala da gente Sem cobrar nada Porque a gente tinha comprado uma passagem Que não dava direito Ao despacho da mala E aí quando a gente chegou lá Ele disse, não, pode despachar É de graça Então já me enganhou daí A gente pagou 60 euros Gente, por cada passagem Saindo lá do porto Pra aqui, pra Paris Por essa companhia É, voozinho rápido Barato, tranquilo Super aprovado Gostei de viajar pela low cost E você? Ok, né A gente ficou separados Porém juntos Tivemos nossas malas despachadas Foi um voo tranquilo Sem turbulências Low cost Aprovada Estamos aqui Na esteira Esperando a nossa malícia Para fazer o que? Para fazer o que? Ui, ui Partiu Paris E esse foi o nosso voo rápido Pela Transavia Um voo internacional Não deixa de ser Mesmo que próximo Mas é de um país pro outro Tudo muito tranquilo Gostei bastante E agora é isso Vamos bater perna em Paris Se você chegou até aqui E ainda não está inscrito Se inscreva no canal Pra não perder a sequência Porque a gente vai bater Muita perna nessa cidade E eu quero mostrar Tudo pra vocês Bora-se embora Encontro vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau